Sela, glúten e bolo não combinam? Pois é, gente. Isso reflete muito na hora que a gente tá fazendo o bolo, na parte da preparação da massa. Eu sempre falo pros meus alunos, tenham cuidado pra a farinha de trigo não desenvolver glúten, porque pra bolo isso não combina, isso não é bom. Se você deixar o seu bolo bater por muito tempo, o que é que acontece? A farinha de trigo desenvolve glúten e o bolo fica pesado, ele pode solar. Quando eu faço bolo, gente, desde criança, e quando eu era criança eu não entendia dessas técnicas, eu simplesmente fazia o bolo. Eu fazia o bolo como minha mãe fazia. E aí tinha uma vizinha que ela dizia, Marcelo, eu faço tua receita e o meu bolo sola, é a tua mão, ela dizia. E aí, com o tempo, né, depois que eu virei profissional em confeitaria, eu fui perceber que ela passava tempo demais batendo o bolo. E aí o bolo dela só lava. Então, realmente, né, bolo e glúten não combinam. A farinha de trigo não pode desenvolver glúten. Isso tá muito relacionado ao modo de preparo do seu bolo. Quando a gente coloca farinha de trigo, a gente não deve bater por muito tempo.